Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre somas e subtração entre frações. Então, vamos começar aqui considerando duas frações, A sobre B e C sobre D. A definição da soma das frações é o seguinte, é AD mais BC sobre BD. E se fosse a diferença entre elas, se fosse a subtração entre elas, como que ia ficar? Iê ter A sobre B menos C sobre D. Isso aí também ia ser AD menos BC sobre BD. Então, desse jeito fica muito decoreba, mas vamos tentar entender o que a gente está fazendo aqui. São algumas etapas. Primeira coisa é que a gente tem que observar que se a gente soma duas frações, o resultado é outra fração, mesma coisa com diferença, com subtração. Então, se eu somo dois números racionais, o resultado é outro número racional, tanto com a soma quanto com a diferença, quanto com a subtração. Agora, se é uma fração o resultado, então eu vou ter um numerador e um denominador. Como é que eu acho o denominador tanto na soma quanto na diferença? É só eu multiplicar os dois denominadores. Então, o denominador da minha fração resultante é o produto dos denominadores das minhas parcelas. Então, aqui eu fico com B vezes D, aqui também. Então, o denominador do resultado é o produto dos denominadores. E o numerador? Bem, o numerador tem essa formulazinha aqui em cima. E como é que a gente faz para achar quem é que fica aqui em cima? A gente segue a seguinte ideia. O sinal que fica aqui é o mesmo sinal que tem aqui. Então, se aqui for mais, aqui também vai ser mais. Se aqui for menos, aí aqui também vai ser menos. E os números que ficam em cima? Qual é a ideia? A ideia que eu sempre recomendo é pensar assim. Você pega esse denominador e aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, BD dividido por B. Simplifica o B, fica apenas D. Esse D eu multiplico por A. Jogo para ficar aqui. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e joga para cá. Repete o sinal. E aí, divide pelo de baixo. BD dividido por D. Fica apenas B. Multiplica pelo de cima. Então, BC. Então, aí eu completei aqui. Do lado de cá é a mesma coisa. O que muda só é o sinal, que o sinal que fica aqui é o mesmo sinal que fica aqui. Ok, vamos fazer agora alguns exemplos. Então, vamos começar fazendo aqui a soma de 1 meio com 3 quintos. Então, duas frações. Como é que eu faço para achar o resultado? O denominador do resultado é o produto dos denominadores. Então, 2 vezes 5 dá 10. Em cima, agora, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima e repito o sinal. Então, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. Vem 5 para cá. Repito o sinal. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, eu fiquei com 5 mais 6 dá 11 sobre 10. Certo? 11 décimos é o meu resultado. É assim que eu faço para somar essas duas frações. Vamos ver outros exemplos. Vamos ver outros exemplos. Como que eu faria 2 sétimos mais 3 quartos? Então, essa soma vai ser outra fração. Então, quem é o denominador dela? Multiplico os denominadores. 7 vezes 4 dá 28. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Coloco 8 aqui. O sinal aqui é mais. Então, aqui o sinal também é mais. Repito o sinal. 28 por 4 dá 7. 7 vezes 3 dá 21. Então, meu resultado vai ser 21 mais 8. O sinal dá 29 sobre 28. Então, essa é a minha fração resultante. É a soma dessas duas frações que eu apresentei aqui. Vamos mais um? Vamos. Se eu fizer 2 sobre 3 mais 2 sobre 5. Quanto que vai dar isso? Então, aqui embaixo, quem é que eu coloco? O produto dos denominadores, que é 15. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 15 dividido por 5 dá 3. E aí, se eu faço isso, vezes 2, 3 vezes 2 dá 6. E o sinal que eu coloco aqui no meio é o mesmo sinal que eu tenho aqui. Então, é mais. Resposta 16 sobre 15. Certo? Em todos os exemplos, o numerador deu 1 a mais do que o denominador. Sempre vai acontecer isso? Não. Então, vamos fazer aqui 1 sétimo mais 1 sexto, por exemplo. E aí, como é que fica? Denominador multiplica os dois denominadores que eu tenho aqui. 6 vezes 7 vai dar 42, certo? 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Mais 42 dividido por 6 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. Então, 6 mais 7 dá 13. 13 sobre 42. Certo? Maravilha. Vamos continuar? Vamos fazer mais alguns? Vamos pegar agora uma soma de frações que seja o seguinte. 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Como que eu faço essa? Bem, multiplico os denominadores. Então, aqui no denominador vou ter 8. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 dividido por 2 fica 4. 4 vezes 1 dá 4. Repito o sinal. Então, mais de novo. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, meu resultado deu 4 mais 6. Deu 10 sobre 8. Essa fração não é irredutível. Dá para eu simplificar em cima e embaixo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. Então, o resultado seria 5 sobre 4. Ok? Então, essa é uma observação. É que essa fração que eu escrevi aqui, tanto aqui como aqui pode não ser irredutível. Pode ser que dê para a gente simplificar ainda o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se der, você simplifica. Se não der, já termina a resposta da mesma forma que a gente fez aqui. Nesses casos aqui da esquerda, não precisou simplificar mais porque não tinha mais como. Agora, aqui tinha como. Se tiver como, você simplifica. Mais um. Vamos fazer alguma que envolva alguma subtração agora. Então, digamos que eu pegue 3 sobre 8 menos 2 sobre 5. 2 sobre 5. Então, como é que fica? Multiplico os denominadores. 8 vezes 5 vai dar 40. Tá certo? 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Repito o sinal, então fica menos. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Tá certo? Então, 15 menos 16 dá menos 1. Fica menos 1 sobre 40. Essa seria uma forma de escrever. Outra forma de escrever seria menos 1 sobre 40. Então, também dá para fazer assim. Certo? Beleza, né? Então, só repetindo. 40 dividido por 8 deu 5. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. 40 dividido por 5 dá 8. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 8 vezes 2 dá 16. E repito o sinal. Então, soma de duas frações, soma ou diferença de duas frações é sempre desse jeito. Seguindo esse raciocínio que eu expliquei. Agora, eu não precisava apenas somar aqui duas frações. Eu podia envolver mais do que duas. Por exemplo, se eu fizesse 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Por exemplo, o que é que eu faço? Eu sigo o mesmo raciocínio. Ao invés de eu somente multiplicar esses dois, eu multiplico todo mundo. Certo? Vamos fazer isso de duas formas. Primeiro, eu vou dizer como é que fica já, né? Multiplico todo mundo que está aqui embaixo. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Aí, agora, de novo, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima e mantenho os sinais. Está certo? Então, 24 por 2 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. 24 por 4 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, aqui eu tenho mais, porque aqui era mais. Aqui eu tenho mais de novo, porque aqui é mais. Então, é só somar agora. 12 com 8 vai dar 20, está certo? 20 mais 6, 26. Então, ficou 26 sobre 24, que dá para simplificar. Em cima e embaixo, eu posso dividir por 2. Então, fica 13 sobre 12. Ok? Então, é assim que eu faço uma soma de 3 de uma vez. Então, vamos ver o que realmente dá. Eu posso, por exemplo, somar essas duas aqui inicialmente. Quando é que dá 1 meio mais 1 terço? 1 meio mais 1 terço, eu multiplico os denominadores. 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Multiplico por 1, 3. Repito o sinal. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui deu 5 sobre 6. 5 sobre 6, tá? Então, eu vou pegar agora esse 5 sobre 6 e somar com 1 quarto. Então, eu vou ter 5 sextos mais 1 quarto. Como é que vai dar aqui? Multiplico os denominadores. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Mais, porque repete o sinal daqui. 24 por 4 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, 26 sobre 24 do mesmo jeito. Certo? Mesma resposta que tinha dado aqui. Então, eu posso fazer logo tudo de uma vez. Para finalizar, só mais um exemplo. Vamos fazer agora a conta com uma soma e uma subtração. Então, vamos pegar 2 quintos, certo? Mais 3 oitavos menos 1 quarto. Então, como é que fica? Multiplico todos os denominadores. Então, 5 vezes 8 fica 40. 40 vezes 4 dá 160. Então, eu tenho 160 aqui. 160 dividido por 5 dá 32. E aí, 32 vezes 2 dá 64. 160 por 8 dá 20. 20 vezes 3 vai dar 60. Então, mais 60. Esse sinal aqui é o mesmo sinal daqui. E agora, aqui era menos. Então, aqui vai ser menos de novo. 160 dividido por 4 fica 40. 40 vezes 1 dá 40. Certo? Então, vamos fazer assim. 60 menos 40 fica 20. 20 mais 64 dá 84. 84 sobre 160. Dá para simplificar? Dá. Dá para simplificar, por exemplo, por 2. Então, dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 42 sobre 80. Dá para simplificar mais? Dá. Por 2 de novo. Então, vai ficar 21 sobre 40. Dá para simplificar mais agora? Bem, os únicos números que dividem 21 são 1, 3, 7 e 21. Certo? 3, 7 e 21 não são divisores de 40. O único número que divide 21 e 40 ao mesmo tempo é 1. Então, acabou. Essa fração aqui é irredutível. Está certo? Então, com isso, a gente finaliza o vídeo de hoje falando sobre a soma de duas frações. Na próxima aula, a gente continua com a multiplicação. Está certo? A multiplicação, vocês vão ver que é bem mais simples. Está bom? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.